Nosso segundo momento consciência, como o tia sempre diz, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder, certo? Presta bem atenção na explicação, a aula complementada, a nossa aulinha de hoje no nosso livro de ciências. Vamos lá, vamos trabalhar ciências, a matéria e a energia das páginas 162 a 165 e vamos fazer as perguntas, a tarefinha da página 166 a 168. Olha que imagem legal de um cientista! A matéria não tem uma definição universal, nem é um conceito fundamental na física. Hoje, física hoje, a matéria também é usada livremente como um termo geral para a substância que compõe todos os objetos físicos observáveis. Quer dizer isso? Todos os objetos que eu posso observar, que eu posso ver. Todos os objetos da vida cotidiana, da vida cotidiana, é do nosso dia a dia. Logo, as coisas, os objetos que estão, que a gente vê, está diariamente conosco. O que podemos tocar ou espremer são compostos de átomos, átomos pequenas partículas. Esta matéria atômica, por sua vez, é composta de interação de partículas, geralmente subitônicas, do núcleo de próton e nêutron. E uma nuvem de eletros em órbita. Normalmente, a ciência considera essas partículas compostas importantes, porque eles têm tanto a massa e volume. Em contraste, partículas sem massa, como os fontos fósseis, não são consideradas matérias, porque eles não têm massa e nem volume. Matéria, o que é? Matéria é tudo ao redor, átomos e moléculas, são todos compostos da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. A matéria, por sua vez, relacionada com a luz e radiação eletromagnética. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ele é matéria. Matéria, mesmo que a matéria possa ser encontrada em todo o universo, você só vai encontrá-lo em algumas formas da Terra. Nós cobrimos cinco estados da matéria. Para cada um desses estados, é às vezes chamado de uma fase. Há muitos outros estados de matéria, que existem em ambientes extremos. Os cientistas provavelmente irão descobrir mais estados, à medida que continuamos a explorar o universo. Olha que imagem linda, isso aí representa a energia. Matéria e energia, diferença. Tudo no universo é feito de matéria e energia. A curiosidade natural do homem o leva a explorar o ambiente que o cerca, observando, analisando, realizando experiências, procurando saber o porquê das coisas. Nessa atividade exploradora e investigativa, o homem adquire conhecimentos. Muitos desses conhecimentos são usados para a melhoria de sua vida. O homem aprendeu a utilizar o fogo como fonte de luz e calor. A água para mover uma roda, o vapor de água para movimentar máquinas, o vento para movimentar os moinhos e barcos e a vela. Dessa maneira, atingiam conhecimento tecnológico. Energia é a capacidade de usar mudanças ou fazer o trabalho. O calor que nos aquece, a luz do sol, de outras estrelas ou das lâmpadas, são formas de energia. Todas as substâncias que formam os materiais que encontram na Terra, na Lua, nos outros planetas, nos seres vivos, nos alimentos, nos objetos, são formas diferentes de matéria. Todos os seres vivos são feitos de matéria e precisam de energia para que seu organismo funcione, seja ele uma planta, uma bactéria ou um ser humano. Aí vamos passar para a atividade. Na atividade, vocês vão responder no primeiro quesito. Sabendo que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e escreva três exemplos de matéria. Observe as imagens e escreva de que elementos os objetos são feitos. Então, tem a imagem da garrafa, de uma cadeira e de uma jarra. Então, qual material é usado na garrafa, para fazer a garrafa, para fazer a cadeira e para fazer a jarra? Classifique em que estado físico a matéria se encontra. Vai ter lá a imagem, você vai dizer que estado físico ela se encontra. Físico, sólido e gasoso. Qual tipo de energia está sendo retratada na imagem a seguir? Você tem uma imagem, você vai analisar ela e vai responder. Quinto, relacione a segunda coluna com a primeira. Térmica, sonora, luminosa, química, elétrica, cinética. Sexto, responda as perguntas. Então, essa aqui você vai ligar para a sua resposta, para o seu conceito. Quais aparelhos eletroeletrônicos que utilizam energia elétrica você conhece? E na sua escola? Há pouco mais de 150 mil anos, não existia no Brasil energia elétrica nas casas. Imagine-se vivendo naquela época. Descriva como seria sua vida sem energia elétrica. Observe a imagem abaixo, depois responda. Qual ou quais tipos de energia ocorrem enquanto a TV está ligada? Se for uma, se for duas. A TV já está ligada há algum tempo. Por que ela está quente? Certo? Então, lê para conhecer. Lê para entender. E lê para responder. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que nossa próxima semana seja muito proveitosa como foi essa. E foi, amores. Lembre-se de usar a máscara corretamente. Tá bom? Se protejam. Protejam quem vocês amam. E como o dia sempre diz, água e sabão é a solução. Fui, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.